Olá amigos tudo bem sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal de boa no início do programa eu sempre peço seu like seu compartilhamento se inscreva no canal e agradeço a você que já se inscreveu que participa que comenta que compartilha o canal de boa só uma série de entrevistas com vários convidados especiais que sempre vem a brilhantar aqui o programa recebo aqui com maior satisfação e honra né minha amiga Priscila Santos que é empreendedora social e digital também que sempre tá aí participando fazendo suas lives dos seus trabalhos em diversas áreas Priscila boa tarde boa tarde Alex tudo bem aos ouvintes do canal de boa é um prazer estar presente aqui novamente retornando para dar uma minha parcela de contribuição Beleza Priscila é você né ficou bastante conhecida participou aí do programa um líder né foi da Band né isso qual um pouquinho da experiência partiu daqui do canal de boa né isso na verdade o impulsionamento é do programa o grande líder já veio pela motivação de alguns amigos já veio desde do período do movimento estudantil a gente vem trabalhando esse processo de liderança tanto estudantil universitária e com identificação a partir de companheiros mentores gestores professores amigos líderes comunitários presidentes de associação a gente começou a ter uma uma intimidade maior com o movimento comunitário se identificar com o terceiro setor com as inovações e projetos que realmente contemplam as políticas públicas comunitárias da grande São Luís então grande motivo nós participarmos do grande líder foi para testar a nossa rede de amigos e de de parceiros na cidade foi promovido pela TV Band né esse programa que testou as lideranças a nível de estado então nessa perspectiva a gente já se sentia hoje a gente se sente um poderado para ter determinados espaços e agradecer pela oportunidade do canal de boa que nos deu visibilidade em toda a grande São Luís e no estado do Maranhão através das entrevistas e principalmente a questão da propriedade e da aprendizagem através dessa inovação que é empreender digitalmente perfeito é de percebe que você entrou numa área que de assessoria né ou de entidades para dar assistência orientação levar os caminhos certos para que tenham é obtenham né recurso empreendimento é para focar nos seus projetos então na questão pública boa e juventude enfim toda a área você atuou isso é importante na verdade a gente daí precisava né dessas orientações de projetos até jurídica para avançar né porque a área social é realmente uma delícia trabalhar e você realmente se especializou nessa questão né graças a Deus Alex a grande motivação é para a gente continuar desenvolvendo esse processo de possibilitação junto às associações as cooperativas ao terceiro setor e principalmente a comunidade em geral o que nos move é o sentimento o sentimento que vem desde nossa infância de melhorar a estrutura de nossa cidade acreditar nos sonhos principalmente de lideranças como você os demais amigos que nos ouvem também que são lideranças que já tem um trabalho de quase 30 a 40 anos da uma grande ilha de São Luís então exercer essa espécie de voluntariado de capitanear recursos de trabalhar a termos de cooperações técnicas com instituições público-privadas muitas das vezes se torna um empecilho para alguns presidentes de associação que não tem desconhecimento então é um grupo de amigos não é só a Priscila que atua nessa nesse ramo de projetos e problemas nós não temos nenhum tipo de vaidade não tem não temos o objetivo de enriquecer ilicitamente mas de construir um trabalho ao qual a gestão reconheça esse voluntariado e as competências sejam exaltadas e principalmente além das competências que através do nosso trabalho nosso esforço individual da nossa capacitação técnica Alex essas lideranças que outrora muitas vezes não tinham muitas vezes perspectiva de vida conseguem plantar pequenos micro projetos no seu bairro na sua associação na sua rua e desses micro projetos nós conseguimos montar teia facilitando que os programas institucionais e políticas transversais possam chegar é no seu bairro com mais facilidade através de incentivo é de ONGs nacionais fundações como a fundação do Banco do Brasil que recentemente ela tem atuado na doação é de cestas básicas no período da pandemia pela convite 16 através da casa acolher esse é um dos exemplos foi um fruto que a gente acabou recolhendo do grande líder logicamente eu não iria esquecer as entidades que que me me apoiaram muitas das vezes você não pode é é aparecer fazendo tudo porque você precisa de um grupo então as entidades estão justamente para fazer esse trabalho então quanto falar sobre essa questão dos projetos eles estão muito aliados com nossa vontade a gente tem algumas limitações essa questão do empoderamento virtual através das lives nós tivemos grandes parcerias né com os projetos voltados da Alcione ela não tinha um alcance ainda aqui no Maranhão através de também amigos da rede social a gente conseguiu desenvolver algumas lives com ela com a Rita Ribeiro e ter as doações para essas instituições daqui da grande São Luís isso é um reconhecimento do nosso trabalho de forma muito madura e até a própria Secretaria de Cultura a EMAAP tem reconhecido isso através de outros segmentos como o de diversidade e o segmento comunitário o índio vai caminhando gradativamente sem ferir ninguém e sempre fazendo nosso trabalho de forma bem madura só que de forma bem atuante Perfeito e isso fala em quais entidades você participa as organizações não-governamentais as associações como é que você está nessa questão tudo ou está com todas? Na verdade hoje essa questão da titularidade das instituições de terceiro setor eu atuo mais conjuntamente com as ONGs e OSCIP que já tem alguma atuação em São Luís exemplo a Celebã que trabalha com a questão de beleza que inclusive teve um edital recentemente voltado para a questão da beleza que foi lançada no período da Covid nós fizemos a provocativa porque as manicures e os pedicures ficaram sem trabalho no período da pandemia e nós de forma concisa através de pesquisas nós sensibilizamos o poder público para conseguir um voucher muito pouco 50 a 30 reais no período da pandemia funcionou muito bem para no caso esses trabalhadores individuais Outra questão foi o movimento Valorize os artistas que na verdade eles não têm associação Alex é uma associação de vários artistas é um coletivo que na verdade eles se mobilizaram para ajudar os técnicos da somora para ajudar também os donos de os garções os serventes que foram atingidos diretamente pela Covid no período da pandemia então nós reforçamos através de um projeto chamado as lives que conectam através da empresa AJR Produções as instituições participaram do edital da Secretaria de Cultura edital ao qual foi muito gratificante apesar de não o valor não ser irrisório muitos deles doaram e começaram a investir em equipamento para trabalhar as lives mas tudo parte da iniciativa muitas das vezes como você planta você semeia a semente né ela cai em vários campos ela pode cair no solo fértil no arenoso no espinhoso mas no momento ela vai brotar então no período da pandemia a gente pode perceber justamente isso é o trabalho junto com as organizações pessoas físicas muitas pessoas físicas promotores juízes incentivando essas OSCIP as associações a casa acolher é uma das associações que a gente fez um trabalho que agrega pessoas de com diversas patologias que aí atende aí quase duas mil pessoas semanalmente ali na Getúlio Vargas não trabalhamos com grandes agremiações trabalhamos também com quatro associações da zona rural da grande São Luís nessa perspectiva mas tudo foi recolhido devido a pandemia e já tínhamos projetos já pré-aprovados inclusive nós tivemos a caminhada junto a SEBRAE né para aprovação de três grandes projetos para o ano de 2020 mas tudo na vontade de Deus com muita tranquilidade com muita paciência a gente vai atingir esses espaços com muita coerência perfeito olha a Priscila Santos ela também é ex-líder é juventude né de juventude juvenil e nos fala aí como é que você eu sei que você gosta de movimentos políticos também você tá vendo aí a questão e pela primeira vez tem um quadro né é especial de pré-canidades a prefeito da nossa capital e eu acho que a sua bandeira também a cultura como você vê essa questão não tem uma mulher né que empodera vocês a ser também candidata então como é que você vê essa questão da política em si como é que você espera que aconteça se realmente vai ter boas propostas né porque tem um quadro de deputados e também pré-candidatos preparados como é que você vê essa questão inicialmente eu vejo com muita felicidade né eu vejo a convidância dessas candidaturas justamente o amadurecimento dessa adolescência e da juventude em uma fase de transição de romptura junto ao sistema nós vemos justamente vários deputados demandantes de mandatos recentes à Assembleia Legislativa nós vemos empresários candidatos ex-juízes e vemos também a exemplo de como você falou da questão do empoderamento feminino mas todas as questões elas perpassam principalmente pela competência e pela educação e pelo estudo São Luiz ela tem um gargalo de aproximadamente 25 anos em algumas áreas e muitas das vezes é propor e concordar com essas políticas públicas é fazer um estudo principalmente das leis vingentes no nosso município e principalmente fazer o estudo dos planos diretores do que ocorreu nos próximos anos anteriores para que dê certo para começar a pensar e a discutir a nossa cidade e muitas das vezes podem vir vários candidatos com várias propostas eu tenho analisado a toda todo o eixo das candidaturas das suas proposituras mas eu ainda não vi nenhum acompanhar a atual votação da Lousa agora de 2020 para saber o que vai ter de previsão para o orçamento para 2022 porque muitas das vezes você não pode fazer propostas fantasiosas e com relação ao empoderamento existem várias mulheres não só candidatáveis ao cargo eletivo mandatário de prefeito prefeito ou prefeita a vereadoras que também tem esse tipo de empoderamento é legítimo o tipo de candidatura mas em vias de construção com as propostas efetivas que o segmento eleva-se então a minha grande preocupação Alex desse debate da eleitoral de São Luiz não desqualificando nenhuma das candidaturas mas é principalmente de preservar o que foi discutido e debatido nos planos diretores acolher as comunidades fazer o que foi realmente proposto nos planos diretor principalmente e ter uma continuidade de gestão que muitas das vezes o gestor pode pensar em fazer aquilo muitas das vezes pode ir no bairro, pode ir escutar, ouvir várias reuniões mas eu ainda não ouvi ninguém discutir dentro da própria LOA o que tem de orçamento destinado para 2022 porque esse orçamento foi aprovado agora recente na quarta-feira da semana passada então creio eu que a partir desse orçamento da LOA LDO e PPA que ainda existem programas que ainda não foram executados mas que já tem recurso destinado que nós começamos a pensar um plano de governo pensar uma cidade a partir desse pressuposto então muita maturidade essa questão eletiva de São Luiz eu acho que ela passa por esse preâmbulo para mim o candidato ou candidata ele precisa conhecer a minha cidade precisa ter um mapa regionalizado de todas as lideranças precisa reconhecer e valorizar o trabalho das associações das cooperativas precisa ter proposta para o segmento e principalmente respeitar a atuação de cada líder e liderança em suas comunidades Perfeito queria também aqui agradecer as pessoas que estão entrando ao vivo inclusive um pré-candidato o apóstolo Silvio Antônio está nos acompanhando Darlan Mota conselheiro Francisco Bahia e agradecer professor Bahia agradecer vocês que estão realmente aqui acompanhando a live da Priscila Santos Priscila é uma satisfação recebê-la mais uma vez aqui no canal de Boa queria que você deixasse aqui as suas considerações finais a todos os seus amigos aí que nos assistem Inicialmente agradecer novamente a presença no canal de Boa empreender políticas públicas e empreender socialmente se tornou uma tarefa muito difícil mesmo adivinhando com as novas tecnologias nós temos que repensar a nossa forma de viver a nossa forma de se relacionar com o outro e principalmente valorizar a nossa família e valorizar principalmente os nossos amigos na constância que independente de momentos políticos a política passa e as nossas amizades ficam e nessa visão o fortalecimento do empreendedorismo social em cada comunidade ele depende de um planejamento sério e principalmente do comprometimento das lideranças e dos gestores que são responsáveis desde a última ponta até a outra ponta porque muitas das vezes a demanda ela inicia-se no plenário municipal né através da execução da escrituração das leis que é a casa legislativa que é a câmara municipal até chegar na outra ponta na gestão então creio que a gente não pode inverter a ordem dos fatores e a gente precisa trabalhar com muito empoderamento essa questão do empreendedorismo social porque foi justamente ela que impulsionou as grandes empresas a retirar o nosso estado não ficar num estado tão calamitoso referente a pandemia dá duas as mãos a gente conseguiu caminhar com muito mais essa responsabilidade e se enxergar enquanto ente político e social e empreendedor uma grande São Luís Perfeito, parabéns isso é importante uma menina preparada e que ajuda muita gente com seu trabalho com sua capacidade com isso eu me despeço pedindo seu like e seu compartilhamento se inscreva no canal de boa forte abraço abraço